Nesta quinta, quem não é de circo vai ter que rebolar com a sátira e a malícia de Chico Anísio no maior espetáculo da terra. São palhaços libertinos. Capitão Trovão, o castigo na cela do leão. Apolo e Pureza, os novos trapezistas ensaiando o número inédito. Qual é a forma, Apolo? Já pensou a gente lá em cima dando um triplo? Um triplo? Neide Taubaté entrevista a maior engolidora de espadas. Será que você vai aguentar por isso tudo? Chico Anísio Show nesta quinta, depois de Selva de Pedra. É isso aí, vamos vibrar com a seleção. Mas por Cais... Vem nessa, Brasil! Este é o equilíbrio inteligente. 36% menos nicotina, 42% menos alcatrão, sem perder o prazer de fumar. Galaxy. A decisão inteligente. Vespa PX200E. Torque no motor de 200 cilindradas. Amortecedores especiais. Câmbio de 4 marchas. Chassi monobloco completamente em aço. Ignição eletrônica. Mais de 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. E tem uma coisa que nenhuma outra tem. O Steppe. Vespa. A evolução. Não existe nada igual. Reviva Concessionário Vespa. Botafogo. Bom sucesso. Niterói e Campos. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Malandro, agulha, consente, consente. Quero amar você de todas as maneiras. Por favor, bate-me depressa com bolsa e amor. A trilha sonora da sua novela Selo de Pedra já está à venda em discos e fitas som livre. Vem cá, meu filho. Qual é o seu maior sonho? Ah, pai, você sabe. E o meu maior sonho é ver o seu sonho realizado. Você está querendo dizer alguma coisa? Eu consegui. Quer dizer, então que eu vou? Você merece. A Estela Barros está realizando o sonho de todo pai mandar o filho para a Disney World com a Tia Augusta e a melhor equipe de acompanhantes do Brasil. Vem e faça seu plano em cruzados. Ah, pai, eu mergulho tanto de você. Estela Barros Turismo. Onde seu cruzado vale dólar. Só o novo Doritos faz crente. Experimente Doritos sabor queijo. Tão gostoso. Queijo. E tão grande. É nossa vez. Compete. E a gente sempre quer muito mais. É nossa vez. Na vida. É nossa vez. No amor. É nossa vez. Compete. E a gente sempre quer muito mais. É nossa vez. É nossa vez. Medalha de ouro para cigarros Mustang. Especialistas internacionais premiaram o sabor e a qualidade de Mustang com medalha de ouro. Mustang. O melhor da raça. O ritmo do Nordeste explode nos palcos. Elba Ramalho. A energia. O alto astral. Globo Repórter acompanha a vida agitada da menina da Paraíba que virou sucesso internacional. Atoll das Rocas. Uma aventura a 140 quilômetros do litoral nordestino. A única reserva biológica marinha do Brasil. Um lugar habitado por mais de 100 mil pássaros e ameaçado pela exploração do homem. Globo Repórter. Amanhã, depois de Selva de Pedra. Peque bem. Globo bem. Globo bem. Globo bem. A âmã para a vida agitada da Ford. Obrigado.